esse cacto castelo de fada tem mais ou menos uns três anos de idade porque ele veio naquele potinho lá que acabou de cair olha mas dá uma olhadinha como ele está infectado de coxonilha carapaça de carapaça olha só então nesse caso a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar ele das demais plantas e depois eu já vou começando o tratamento e a limpeza que eu posso fazer tem várias formas que você pode colocar debaixo de uma torneira com uma escova e sabão sabão neutro sabão de coco e vai lavando mas dessa vez eu vou diferente vou fazer já comecei a fazer diferente eu já comecei a borrifar álcool no passo dois dias eu já começo a borrifar inseticida e já percebi que já está bem secando já olha aí a hora que eu vejo que está bem seco já essas essas coxonilhas aí eu venho com uma esponjinha alguma espátula e já vou retirando e sempre borrifando para que ela não espalha nas outras plantas coxonilha